E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Viram o título do vídeo aí? Devem ter achado estranho, né? Como assim X-Terra no Dakar? Isso aconteceu... Poxa, isso aconteceu, como é que eu não fiquei sabendo? Bem, é que a X-Terra correu com outro nome. Ué, explica isso direito. A X-Terra, como eu comentei num vídeo, vou botar o link pra vocês aí que eu conto a história da X-Terra, A X-Terra, ela foi produzida nos Estados Unidos, no Brasil, com o nome X-Terra, que era um nome que a Nissan pagou pra usar do evento, né, do triatlon X-Terra. Então é um nome, como se fosse uma marca que a Nissan usou. Mas a X-Terra também foi produzida, esse veículo projetado com o nome X-Terra, ele também foi produzido em outros países, tá? Entre eles a China e até o Irã. Na China, ela não chamava X-Terra. O nome dela era... Era Olin ou tinha o nome de Paladin. A Nissan Paladin. Paladin é dos Paladinos, né, dos 12 Paladinos lá de Carlos Magno. Um herói errante, corajoso. Então fazia referente aí a esse, era o nome histórico da... Que essa Nissan levou no... Na China. Ela foi lançada em 2003, se eu não me engano, pelo próprio Carlos Goshi, que na época era o diretor do grupo, né, e ele... O veículo vendido na China era um pouquinho diferente do vendido nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Ela era uma mistura, aí... Eu não sei por qual razão, se é por economia ou fim. Ela era uma mistura de Nissan Frontier, né, com o X-Terra. A frente era muito semelhante à da Nissan Frontier vendida no Brasil, tá? Aquela primeira geração. Na verdade, segunda geração, né, e a... A parte traseira, ali, o vidro, etc, e tal, era bem parecido com a nossa X-Terra, só que ela não tem aquela proeminência no porta-mala traseiro, né, que é onde tem o kit de primeiros socorros. Mas o carro em si era o mesmo, tá? Então era vendido lá pela Nissan, por um aglomerado, né, um conglomerado de empresas chinesas e com a Nissan. Então esse veículo era vendido lá. E ela participou do Dakar pela primeira vez em 2004, tá? Participou em 2004 e foi a primeira vez que a China participou do Dakar, que é o maior evento de rally mundial, que participou do Dakar, uma equipe chinesa, com um carro produzido na China, tá? A equipe não é totalmente chinesa. Embora os membros fossem chineses, A equipe é do Andréa de Sout, que tem uma concessionária Nissan famosa na França, tá? E ele que coordena a equipe, né, então é uma equipe que envolve vários países. E a X-Terra, né, a Nissan Paladin, chegou em 47º lugar, tá? De 60 carros que chegaram. Então assim, ela chegou quase por último, sim, mas só largaram 160 carros, Ou seja, mais de 100 não conseguiram terminar a prova. E isso era muito comum. E foi a primeira vez que a China participa com um carro fabricado na China. Até então, os pilotos chineses participavam com Nissan produzidos no Japão ou em outros países, ou com Mitsubishi, isso era comum. Mas não com um carro produzido, fabricado na China. E esse carro, pelo que os relatos contam, né, pelo que a gente já leu, era um carro pouquíssimo modificado. Então foi um sucesso pra equipe esse carro sair, largar pela primeira vez e conseguir chegar no final do Rally, sendo um carro praticamente um carro que você podia comprar na loja, um carro de produção, tá? Havia modificações na suspensão, mas basicamente era um carro. Até alguns jornais dizem que os jornalistas ficaram surpresos ao ver que o interior do carro ainda tinha, por exemplo, vidro elétrico, tá? Então as fotos que a gente vê, parece, né, pelas fotos, pelo menos que ele usava vários itens do carro normal. E apenas os itens de segurança que são obrigatórios do Rally foram instalados, tá? Depois ele participa também, depois desse sucesso, a equipe volta em 2005, tá? Em 2005, eles conseguiram o 19º lugar, foi um recorde pra China, eles entram com três carros, tá? Com 19º, também acho que 44º e 56º, com esses três lugares, tá? Os três carros terminam, e eles progredem no Rally, é um recorde pra China, e é muito difícil pra qualquer equipe, até as equipes mais tradicionais do Dakar, começar com três carros e os três terminarem, tá? Isso foi em 2005, e em 2006 eles voltaram e melhoraram esses tempos ainda. O piloto Chang Lu, Chang Shu, tá? Leng, Leng Shu. O Leng Shu, que era um cara muito famoso na China, talvez um dos melhores pilotos da China, que já tinha uma experiência com o Rally, correndo com carros da Mitsubishi em outros eventos. Ele participou, ele também participou no Rally de 2005, e ele foi o cara que ficou com o 44º lugar. E nesse ele ficou com o 19º lugar, tá? E a China fica com o 19º, 13º, se eu não me engano, e 43º, uma coisa assim, tá? Eu não lembro de cabeça os valores, mas melhorou ainda a colocação. E esses carros já tinham alguma modificação, eles eram mais modificados, vou colocar aí pra vocês a foto deles, tá? As que eu consegui, então assim, é difícil, né? Porque você não tem muito material chinês, tá? Mas esses veículos, olha, dá pra perceber que pelas fotos, né? Pelo que a gente consegue ver nas fotos, a modificação na suspensão. Esse aqui que eu tô colocando é um veículo mais posterior do Dakar, né? É um veículo que você percebe aí que ele já tem uma suspensão diferente na frente do que a gente encontra. Se a gente pegar as fotos mais antigas, a gente consegue ver a balança do carro, pelo menos na primeira edição, é uma balança igual ou semelhante à que a gente usa hoje na X-Terra, tá? E nesse caso aí, a balança já é modificada, dá pra ver o amortecedor, né? Não usa barra de torção, dá pra ver que tem amortecedor e molas helicoidais, tá? E na parte traseira a gente vê aí um sistema diferente, não é com feixe de mola, né? Com duplo amortecedor. Eu não consegui ver se o primeiro carro, o carro do ano 2004, né? Se ele correu com esse tipo de mola atrás, porque eu não vi fotos dele desmontado. A gente consegue ver o carro desmontado pra equipe, tá? Então foi essas três participações que ele fez, né? Que o Nissan Paladine fez, basicamente a Nissan X-Terra, tá? E essa história, ela termina com uma tragédia, né? Pelos meus relatos, esse foi o último ano que a Nissan participa com o Paladine, tá? Depois ela participa com outros carros. Mas o Langshu, que eu falei, né? O piloto que conseguiu aquelas boas colocações, 2005 e em 2006. Em 2008, ele vai correr também pela Nissan, pelo Rally Transoriental. Esse Rally Transoriental, ele sai de Sampisburgo, na Rússia, até Pequim. E na quinta etapa, ele sofre um acidente, né? O carro tá atolado, ele sofre um acidente, não com o carro, mas um acidente com a retirada do carro. O cabo que resgatava o carro de resgate, que puxava o guincho, né? Que puxava o carro de competição, arrebenta e, principalmente, as manilhas, né? Aquela parte metálica voa na cabeça dele e fere muito ele, gravemente. E ele depois morre num hospital na Rússia, tá? Ele tava sem capacete na hora porque tava muito quente. Era uma época muito quente do ano e ele tirou o capacete, né? E aí tirou o capacete e sofreu esse acidente. Isso mostra o risco que é o uso de guincho, né? As pessoas comentam, às vezes, as pessoas acham que não é tão sério assim. É um processo bem perigoso usar guincho pra fazer resgate dos carros quando eles estão atolados, tá? Penso, é a opinião minha, eu não sei o que vocês acham. Se a Nissan tivesse acreditado nesse projeto, né? E colocado o nome desse carro, né? De Nissan X-Terra, o sucesso que isso teria feito, né? Comercialmente, esse carro, a X-Terra, ter participado do Rally Dakar, né? Isso pro mundo ocidental, por exemplo, Estados Unidos, Brasil. Como isso teria impulsionado as vendas delas? Vocês acham que teria impulsionado ou não? Então, vale lembrar, galera, que muitos carros de competição, tá? Como você vê lá, fulano de tal, não é o carro vendido pra gente, tá? Às vezes é só a carcaça, às vezes é modificado, mas o chassi, a suspensão, o motor, é tudo modificado, tá? Muitas vezes, o uso do nome é basicamente pra levar a fã, justamente comercial. Mas, nesse caso, não houve um uso comercial do nome X-Terra no Nissan, ele correu com o nome Paladine. E foi um sucesso pra China, tá? É vendido modelos dele, foi vendido, tem revista, etc e tal. Mas é material muito escasso pro Brasil, né? Tradução do chinês, informações, ficha técnica, não é fácil conseguir. Se alguém tiver mais informação, coloca aí embaixo pra contribuir com os amigos que têm interesse. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um título de curiosidade, mas mostra como esse carro é robusto e o potencial que a X-Terra tem até hoje, né? E tinha no seu período de lançamento. Galera, grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.